Juvenal ou Repórter Aqui no banco de trás E eles abordaram a senhora E levaram o veículo dela Ela está muito nervosa, está sendo atendida aqui Por populares, pessoas aqui Dessa residência, mas olha Eles roubaram esse carro, aqui Eles fecharam a senhora que estava Saindo para o mercado com a criança E abandonaram um dos carros Que eles já tinham roubado O outro, eles ainda estão fazendo assaltos Aqui na zona sul da capital A polícia não tem o paradeiro e nem a identificação Dos dois assaltantes Não é para menos, a mulher está bastante nervosa E a criança Graças a Deus foi salva Foi retirada do veículo, porque ela implorou Para que a criança, para que eles não levassem O bebê, esses elementos Continuam fazendo assaltos no veículo Dessa senhora que eles acabaram interceptando Exatamente aqui A informação que a gente tem é que eles abandonaram este veículo Pegaram o veículo dessa senhora Um Fiesta vermelho e empreenderam o fuga E nós estamos a captura deles A procura deles Momento de desespero para a senhora Além da sensação de ser assaltada Com arma apontada A criança de oito meses Estava no carro com ela Com certeza A criança estava no banco Ela pediu Graças a Deus Ainda conseguiu tirar a criança dentro do carro Isso quase não conseguiu, né? Quase Quase não conseguiu Quase que ele saiu com a criança Está muito nervosa Muito nervosa Muito nervosa Quase não fala com a gente Quando a gente chegou ao local Olha, isso aqui são de vítimas, gente Isso aqui já foi encontrado Aqui no interior desse carro Que foi tomado de assalto A gente pode observar ali Caixas aqui com bolsas e mais bolsas Documentos, cartões Uma das vítimas já compareceu aqui Já reconheceu os seus pertences, né? Isso é revoltante, né? É voltante É voltante Assaltaram meu pai De manhã, 6h40 E aí a gente já contactou a polícia Já falou com a polícia E aí o pessoal da equipe já foi atrás E aí quando eu estava me dirigindo para a Polinta Para fazer o registro O capitão da polícia me ligou Disse que o carro se encontrava aqui Eu estou vindo buscar o carro E eles já fizeram muitos assaltos Esse veículo é o seu? É o meu É, muitos pertences aí De outras pessoas dentro do carro Onde foi que esse veículo foi tomado de assalto Do seu pai? O bairro Cidade Nova Cidade Nova É, 6h40 da manhã Cidade Nova já próximo ao Monte Castelo Próximo ao Albertão Próximo ao Monte Castelo, exatamente Esse veículo foi tomado de assalto Ali na região, ali do Monte Castelo Próximo às televisões, né? No bairro Cidade Nova E aqui, como já falamos Foi deixado Tudo revirado aqui, ó No veículo Desse rapaz e da família dele aqui O pai dele é que estava dirigindo Quando foi abordado E o certo é que a polícia Tenta localizar esses elementos Identificar e prender Eles continuam fazendo assalto Principalmente aqui na zona sul da capital Juvenal ou repórter